Bom pessoal, vamos falar então agora sobre correção de lente e outras alterações em imagens para corrigir um possível erro de lente e tudo mais. O que acontece? Quando nós usamos uma câmera profissional ou semi-profissional, que você pode trocar as lentes, o que acontece é que toda lente, mesmo sendo moderna, ela provoca uma distorção. E geralmente, quando você fotografa, por exemplo, um teatro, você vai lá atrás do teatro e fotografa, onde você consegue ver todas as cadeiras, todo o mezanino e várias outras coisas do lado, onde tem linhas retas, por exemplo, quando você fotografa prédios e tudo mais, geralmente tem uma distorção, a perspectiva não fica correta. As linhas não são totalmente corretas, por causa da distorção de lente. Então o Lightroom tem um banco de dados, várias informações, de praticamente todas as lentes mais usadas no mundo. Desde as mais baratas até as mais caras, que custam 30, 40 mil reais, ele tem lá uma correção automática, com o que ele julga ser o certo. Então aqui embaixo nós temos a correção de lente, correções da lente. Então geralmente, quando você ativar esse perfil aqui, automaticamente ele vai saber qual é a sua lente. Como é que ele sabe disso? Por conta dos metadados na imagem, que informam lá qual foi a câmera, qual foi a lente usada. Então ele já tem esse arquivo e corrige automaticamente. Gente, se você ver, parece realmente que o meio da imagem, ele ficou reto agora. Então ele pegou automaticamente a câmera e a lente usada. E aqui embaixo nós temos essa opção, que é distorção e vinheta. Vinheta, basicamente, gente, o que ele vai fazer é deixar a imagem um pouco mais clara ou um pouco mais escura. Então, presta atenção que eu cliquei bem aqui em cima, para que ele me mostrasse, aqui também, que ele me mostrasse os exageros que nós temos na sombra e também nas partes mais claras da imagem. Então, olha só, se eu vier na vinheta aqui e aumentar, você vai ver que ele aumentou o brilho, e algumas partes ficaram muito, muito claras aqui. Então nós temos um erro ali, que tem que ser corrigido tanto na vinheta, quanto nos brilhos, nos brancos e tudo mais. Então a vinheta faz isso, só para te mostrar que a vinheta faz isso. Agora a distorção, ela vai te ajudar a incrementar essa correção aqui. Então, por que que quando nós colocamos aqui, em cima do slide da distorção, aparecem esses grids? Esse grid aqui, para te mostrar que determinada parte da imagem está sendo alterada. Então, olha só, perceba essa parte da janela aqui embaixo, quando eu mudo. Vamos dar um zoom. Olha, vê que ela está mudando. Ela fica um pouco mais reta, e se eu voltar aqui para cima, ela fica um pouco mais achatada, e vai mudando de posição. Então, tudo isso faz parte da correção, ou da tentativa de correção da lente. Então, nós temos uma diferença aqui. Se eu clicar aqui e desativar, você vê que a gente conseguiu uma correção aqui. Que talvez não seja uma correção para todo mundo, mas foi uma mudança. Além disso, pessoal, nós temos essa opção aqui embaixo, de transformação. Essa aqui tem uma transformação um pouco mais forte. Porque, por exemplo, eu posso fazer algo aqui que eu pensei em fazer realmente para essa foto. Eu tirei essa imagem, logicamente eu tirei essa foto, a minha altura provavelmente estava aqui. Então, pode ser que eu consiga uma imagem melhor, se eu deixar essa parte de cima da imagem aqui, mais reta. Como se eu pegasse essa imagem e trouxesse a parte de cima para cá. Olha só o que eu vou fazer. Então, se eu aumentar aqui a imagem, eu deixo ela para trás. E se eu diminuir, eu deixo a parte, eu faço com que a imagem venha para cá. Mas não é simplesmente fazer com que a imagem ande. Ele tem uma certa inteligência aqui. Ele muda proporções diferentes da imagem. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que essa imagem venha um pouco para cá, mas nem tanto. Algo em torno de menos 7 aqui. Então, olha o antes. Estava assim e depois assim. Então, antes... Vamos colocar aqui o antes, 0. E agora, menos 7. Então, tivemos uma diferença. 0, menos 7. Então, parece que eu consegui deixar a imagem mais reta aqui. Então, esse é o vertical. Eu tenho o horizontal. Basicamente, ele vai fazer isso. Só que não é só mexer a imagem. Ele gira a imagem e estica. Ele gira a imagem e estica. Então, você vai ajustando até fazer com que a foto fique, geralmente, totalmente, virada para você. E virada para o seu interesse. E o girar, o que ele faz? Ele gira. Se a sua foto não estiver muito certinha, ele gira. Nesse caso, está certo. Redimensionar. Ele aumenta a imagem. Ou diminui. Deslocamento. Ele basicamente desloca a imagem no eixo X, na esquerda e direita. E baixo e cima. Nada demais. Mas também não é só deslocar. Ele aumenta a imagem em diferentes pontos para ajustar. Aí, cabe aqui uma explicação legal. Se você, por exemplo, girou aqui a imagem. Deixou assim, mais ou menos. Não vou precisar, mas... Se você deixou assim e quiser consertar isso, preencher esse lado. Automaticamente, você pode fazer isso clicando aqui. E o que ele faz não é mágico nenhum. Ele basicamente vai aproximar mais a imagem. Então, você pode vir e redimensionar e aproximar do jeito que você quiser. Mas, na verdade, eu estraguei a minha foto. Bom, além disso, eu tenho uma outra imagem aqui que serve bem para a gente fazer o seguinte agora. E usar esta opção aqui. A ferramenta Upright, então, basicamente te dá uma opção. Ela te permite desenhar guias na imagem, onde você acredita que tem um erro ali. Distorção, de alinhamento. Mas antes, eu vou colocar aqui um pouco mais de exposição nessa imagem, para a gente ver um pouco melhor aqui. Ok. Como é que funciona, então, essa ferramenta aqui? Quando eu clico aqui, então, ele me dá essa opção de desenhar uma linha aqui. Então, pode ver que ele tem um quadrado que dá um zoom, para você, então, selecionar exatamente aquilo que você quer, que você ache que esteja errado. Beleza? Aí, então, eu vou encontrar aqui uma outra linha reta, né? Esse porte aqui, por exemplo. Vai me servir. E eu vou colocar ele aqui alinhado com alguma coisa. Ou seja, reta também, lógico. Com aquilo. Pronto. No momento que eu defini, então, o segundo, ele já deixa tudo reto ali. Ele faz um alinhamento automático, baseado nessas duas paralelas aqui. Então, é isso que esse exemplo faz. Tá? Então, aparentemente, ficou mais alinhado mesmo. Ficou mais retinho. Então, se eu vier aqui no histórico e colocar antes, estava assim, e agora ficou assim. Então, não é só a imagem que ele endireitou, que ele girou. Ele fez outros ajustes também. Mas, realmente, parece que ele ficou mais alinhado, né? Ficou mais interessante a imagem. Bem retinho mesmo. Ok, pessoal. Então, não tem muito segredo que, basicamente, você pode usar o automático, pode usar o guiado. O guiado, então, que a gente usou agora com a perspectiva upright, com essas linhas guia. Se tiver mais de um prédio, você traça uma linha num prédio, traça no outro, então, vai se alinhar. Ou traça num prédio algo que esteja também alinhado na vertical, por exemplo, aqui. Se fosse na horizontal, não teria muito sentido. E deu certo. Aqui deu certo. Beleza, pessoal? Então, sobre... Então, sobre correções de lente é isso. Não tem muito segredo. Use aqui o modelo específico para a sua lente. Use a distorção. Vem aqui embaixo e use o guia. Ou os slides aqui. Ou os slides finos também, né? De prazos finos. E tudo vai funcionar. Ok? Muito obrigado. Tchau.